Olá hoje vamos fazer a parte de baixo de um biquíni usando três fios de linha industrial 228 vou fazer na regulagem 7 coloquei 46 pontos em linha de outra cor um fio de separação agora vamos começar com a linha principal faço três carreiras esse é um biquíni fácil simples modelo básico vou precisar de transportador de quatro ou duas vezes transportador de dois diminuo um ponto na lateral tenho três que acompanham essas três agulhas que acompanham vão formar o acabamento diminui na quarta agulha estou na esquerda ergo pontos deixo o carro em suspenso venho para a direita baixo esses pontos e ergo três agulhas no lado direito assim eu vou ter o acabamento mais apertadinho não vão precisar não vou precisar fazer acabamento depois ele já sai pronto da máquina ele aperta mais segura mais e deixa a peça mais comportada no corpo faço três carreiras sempre elevando e baixando pontos e em três carreiras sempre faço uma diminuição de um ponto ergo vou para a esquerda ergo na esquerda e baixo na direita venho para a direita ergo pontos aqui e baixo na esquerda em três carreiras faço a diminuição eu decidi fazer a cada três carreiras a diminuição porque esse é o modelo mais curto na frente pode ser feito a cada quatro carreiras ou a cinco dependendo do modelo que você queira essa é mais cavado ele não é tão grande em cima e eu preciso chegar numa altura também que tenha poucos pontos embaixo então eu resolvi fazer a cada três carreiras a diminuição e esse acabamento no lado é bem rápido também esse modelo fica fácil para eu fazer é só controlar diminuições e o acabamento eu estou usando na regulagem sete para ele ficar mais firme porque afinal ele é um biquíni e não vai ter forro a não ser na parte de baixo se eu faço ele muito folgado ele fica transparente a malha mesmo em cores mais escuras e e Vou levando com diminuições e acabamento até eu conseguir 18 agulhas aqui no centro em 18 agulhas teço 10 carreiras fazendo o acabamento também sem diminuir somente o acabamento e agora eu vou fazer o acabamento venço e faço duas carreiras cheguei em 54 carreiras com a parte da frente feita já o acabamento percebe como ele puxa mais na lateral? isso segura na parte da perna mais apertadinho e não incomoda, não interfere porque ele não é muito grosso ele tem flexibilidade, mas não tanto aqui a diminuição, o desenho da diminuição e o desenho do acabamento iniciei em linha de outra cor tiro em linha de outra cor aqui também e faço a parte das costas da mesma forma só que com mais pontos e mais carreiras a mesma quantia de 18 vai chegar no final pra que aqui eu possa costurar e não haja nem sobra nem falta de pontos tiro em linha de outra cor porque nós vamos costurar depois em ponto invisível para as costas coloquei 60 pontos enlacei, fiz em linha de outra cor um fio de separação faço três carreiras e começo o processo também do acabamento e das diminuições estando na esquerda elevo pontos carro em suspenso venho pra direita baixo esses pontos e ergo três na direita e a cada três carreiras faço diminuições assim eu vou fazendo de forma uniforme pra esse tamanho aqui eu consigo fazer de maneira uniforme todas as diminuições sendo feitas a cada três carreiras mas pode ser outros modelos mais cavado ou menos cavado dependendo do gosto de cada um esse mesmo modelo pode ser adaptado pra qualquer tamanho de infantil a extra GG existem pessoas que gostam da parte das costas do biquíni tão estreita quanto a da frente essa aqui é encomenda e ela pediu que ele não fosse tão apertado tão justo tão fio dental na parte das costas então eu estou fazendo assim sempre me pergunto quantos pontos colocar para tal tamanho a mesma forma que eu faço para a blusa aquela amostrazinha de 40 pontos e 50 carreiras eu fiz pra determinar aqui quantia de pontos pra esse biquíni quantia de carreiras pra esse biquíni com essas lãs que eu estou usando três fios aqui se for usar outro tipo de linha é outra quantia de carreiras é outra quantia de pontos então não dá pra eu dizer pra tal modelo tantas agulhas pra tal modelo tantos pontos cada biquíni depende de muitas variáveis então sempre faz uma amostra e essa amostra você determina quantos pontos colocar quantas carreiras fazer isso também varia se a malha aqui é lisa se eu fizesse um ponto em relevo por exemplo seria outra medida ela se comporta de forma diferente então existem muitas variáveis eu não posso dizer com exatidão quantos pontos você vai colocar no teu biquíni precisa fazer uma amostra certo vou diminuindo e fazendo o acabamento até eu conseguir 18 pontos aqui embaixo e sempre diminuindo a cada três carreiras vamos lá vamos lá Vamos lá. Em 64 carreiras, cheguei com 18 agulhas pra trabalho. Continuo fazendo o acabamento, faço mais 30 carreiras de fundilho. Paro com as diminuições, mas com o acabamento embaixo, continuo. Em 93, desligo a máquina e faço mais uma carreira. Tiro com uma sobra de fio pra costura e linha de outra cor. Tiro com uma sobra. 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 nesses pontos que estão em linha de outra cor do início. Começo com três agulhas. Faço duas carreiras, aumento mais um ponto de cada lado. Aperto o primeiro parte, assim ele trabalha uma carreira e uma não. E eu vou tecendo esse cordonê por cerca de 30 a 35 centímetros, então eu vou medindo. Consegui a medida que eu queria, agora pego uma das partes ou a frente ou as costas e apanho um ponto que está em linha de outra cor aqui, pego o ponto e coloco na agulha do meio. A cada duas carreiras, vou apanhando um ponto e colocando na agulha do meio. Assim, eu vou conseguir o acabamento de cima também. E temos aqui o nosso biquíni. Ainda preciso vaporizar, só não muito vaporizado nessa parte da cava da perna, para não destender esse acabamento que foi feito. Aqui a opção também é colocar um forro interno só na parte do fundilho. É uma opção, mas essa cliente não vai querer, mas se for para colocar, fazê-lo avulso, costurando apenas na lateral. Não fazer toda a peça, a não ser que queira também. Como essa é uma malha mais fechada, fiz na regulagem 7, ela fica bem fechada, ela não fica transparente. Se for outro modelo, com outra cor, talvez uma cor mais clara, o forro total sendo feito também ficaria bom. As alças eu fiz em 35 centímetros, mas isso também é opcional dependendo do quadril da pessoa. Você faz mais comprida, se ela quer amarrar e deixar um nozinho solto, também é melhor sobrar do que faltar. Esse é um modelo bem básico, bem simples. Já sei que a pergunta vai ser, para que tamanho é? Essa cliente, em especial, é adulto. Já fiz a parte do bustier, já deixei um vídeo com esse bustier feito. Ela quis um biquíni estreito. Tenho, então, na parte da frente, 13,5 centímetros. Na parte das costas, 18 centímetros. O comprimento da frente, nós fizemos somente até 10 carreiras. O comprimento da frente deu 12 centímetros, chega mais ou menos até aqui. Depois, nós fizemos a parte traseira, com mais a parte de fundilho. Na parte de trás, foram 17, mais 3, 20 centímetros de parte traseira. Que tamanho serve esse? Depende da pessoa. Se ela é um tamanho adulto, mas quer um biquíni mais pequeno, esse caberia. Se é uma pessoa adulta e quer um biquíni maior, mas não tão cavado na parte da frente, nem das costas, faz um pouco mais de ponto. Essa, então, é a nossa peça para hoje. Outros modelos de biquíni, eu tenho na playlist Biquíni e Maiô. Tem Maiô também para adulto, tamanho grande, tamanho pequeno. Tem Maiô para infantil também, que é bastante usado. E outros tamanhos e modelos de biquíni. Essa é a nossa peça para hoje, então. Bom trabalho! 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 Bom trabalho!